O aumento dos casos de sífilis no Estado preocupa especialistas da área da saúde. Algumas causas são apontadas, mas a questão ainda precisa de mais estudos para que os profissionais trazem uma estratégia contra a disseminação da doença. Pelos dados do Sistema Nacional de Informação do Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados 22.851 casos de sífilis em adultos no Rio Grande do Sul. O número é 79,1% maior que o registrado no ano anterior. São 10.296 casos a mais em relação a 2014. Enquanto no Brasil o número de casos de sífilis é de 42,7 para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul são 111,5 casos para cada 100 mil habitantes. É uma taxa 161% acima da média nacional. A consultora da Secretaria da Saúde do Estado diz que o aumento de casos se deve a vários fatores, entre eles a notificação compulsória que está valendo nos últimos anos. Mas não é só isso. Nos últimos anos houve um certo esgotamento de medidas de prevenção, como o uso de preservativos, houve uma certa desmotivação em termos de campanhas, que uma vez se preocupando com o AIDS, também se preocupassem com as doenças sexualmente transmissíveis outras, tanto do ponto de vista público, do ponto de vista das instituições públicas, quanto do ponto de vista das organizações da sociedade civil. O obstetra José Luiz Crai, do Hospital Presidente Vargas, ressalta que a sífilis em estágio avançado pode levar à morte. Por isso, homens e mulheres precisam estar atentos aos sintomas. Sempre que uma pessoa apresentar uma úlcera na região genital, deve-se suspeitar de sífilis. Então, aquela pessoa que apresenta uma lesão ulcerada, de um centímetro por aí, e que não tenha uma origem muito clara em relação a isso, ela deve procurar atendimento para fazer o diagnóstico. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas também pode ser congênita. A mãe portadora pode infectar o bebê. No Hospital Presidente Vargas, uma das maiores maternidades da capital, existe um centro de tratamento para os recém-nascidos. Mas o tratamento para a doença pode iniciar ainda na gravidez, o que pode evitar a contaminação do feto. A penicilina, que é indicada para o tratamento, é um antibiótico antigo já e seguro para uso na gestação, sim. Pode causar várias alterações no bebê. Alterações hepáticas no fígado, alterações nos ossos, alterações até o próprio parto prematuro pode ser precipitado pela doença, baixo peso, então várias alterações que são importantes. É uma doença diferente da sífilis no adulto. O tratamento para gestantes com sífilis é ambulatorial e pode ser feito durante o pré-natal nas unidades básicas de saúde. Música Música Música